Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou aqui, quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal, dessa vez aqui vamos falar de New World, mas antes de entrar na atividade recente aqui sobre como está o jogo aí, atualizações aí do Alpha, que eles implementaram algumas questões falando sobre os itens do New World, Temos aqui alguns relatos do pessoal que jogou o game, mas como vocês podem perceber o que acontece, eu peço que você se não é inscrito no canal, pense e se inscreva se vocês gostam do conteúdo, já deixe um like no vídeo, um comentário construtivo, e talvez esse vídeo aqui seja um vídeo um pouco polêmico, visto que o meu último vídeo falando sobre o New World, que as pessoas não esperariam mais daquilo que já existe no mundo dos MMORPG, e o New World, entre essas, seria mais do mesmo do MMORPG genérico, tá? Aí eu recebi alguns comentários extremamente de haters, pessoas que não conseguem conversar, né, porque hoje existem dois extremos, né, ou a pessoa ela gosta muito, e é um extremo, ou ela não gosta nada, zero e sai xingando, não existe mais aquele meio termo, não existe mais a pessoa entender qual que é a dinâmica, Bom, lembrando que comentários com enxergamento já caindo direto no SPA e são removidos automaticamente do canal, isso é um fato, então nem perca seu tempo, pode pausar o vídeo aí, agora se vocês quiserem entender e conversar um pouco aqui, pra, né, você que tá aí hypado, porque isso também, eu comprei o jogo, né, faltando aí um mês e meio pro lançamento, e o pessoal simplesmente fica assim, meio brabo, né, eu tô com o jogo aqui na minha Steam, As pessoas falam, ó, mas você nem julgou o jogo ainda, você só coloca vídeos ali do Alpha que mudou muita coisa, pois bem, galera, quando o rapaz fez a pergunta aqui no grupo do Facebook, né, falando isso, e outra coisa pra vocês notarem também, é que aqui já existem vários gameplays, né, você pode ver que existe uma marcação aqui do lado direito do vídeo, vamos ver se eu consigo pausar ele aqui, ó, Quis dizer aqui, ó, é, Build Alpha Confidencial, né, ou seja, foi postado aí dia 20 de janeiro de 2020, se tivessem realmente a Amazon estivesse banindo os vídeos, porque esse vídeo aqui ele não tem monetização, mas se realmente de fato a Amazon estivesse banindo os vídeos ou proibindo os canais ou dando strike, Claro, que se começar todo mundo postar várias outras coisas, realmente eles podem ter, talvez, alguma questão assim, caso contrário, não, tá, então o que acontece, vocês veem muitos gameplays ali, Ou seja, o Alpha era proibido, mas já começa por, por isso daqui, ou seja, fica muito disc-disc, e o pessoal que tá jogando no Alpha já estão recebendo várias modificações, porque no começo era full loot, aí eles alteraram a build do Alpha e já não é mais full loot, é, não tinha quest, era só sobrevivência, já não tem mais só sobrevivência, existem quests a serem feitas, tá, E dá pra ver aqui que o rapaz joga mais ou menos em torno dos 60 FPS com 20 de ping, mas provavelmente ele tá lá nos Estados Unidos, alguma coisa assim, né, vocês não conseguem ver nesse vídeo aqui, tá, mas é, que fica bem aqui em cima, deixa eu ver se eu consigo alterar a tela aqui no meu gravador de telas, mas eu acho que não seria possível, pera aí, deixa eu achar aqui, é, não vai ser possível no momento, porque tá tampando ali bem a informação, né, que seria mostrada aqui, mas eu posso tirar um print, da tela pra mostrar pra vocês isso, deixa eu só recortar aqui, ó, pra mostrar a tela, fica mais fácil até pra vocês, por que que eu digo isso? Porque tem muita gente que tem o jogo e tá com medo, cara, de postar o jogo, entendeu? Isso daqui é a parte dos itens que eu já vou falar, né, pra vocês, só mais um momentinho, ah, vamos colocar aqui em cima, aí que eu quero mostrar pra vocês aqui, ó, olha aqui o FPS, ó, que o cara tá rodando, tá rodando a 50 FPS, provavelmente vai ser um jogo de 60 FPS, ou seja, questão de otimismo, otimização, eu não sei também, né, porque quando você grava, geralmente perde qualidade, mas eis o que eu vim falar pra vocês aqui sobre algumas novidades faltando aí, sobre o New World, né, itens no New World, nossa, meu Deus, vai ter os itens assim, assado, etc, porém, o que que acontece, né, eu já tinha explicado que não tem nada de novo, né, ou seja, vocês vão ter sim alguns itens ali que eu vi que é capado, tá, Eu, como jogador, né, em vários MMORPG, desde a época do Tibia, eu já joguei Perfect World, eu já joguei Lineage, eu já joguei Risen Force, que é o RF da Lug, Eu já joguei Terra Online, eu já joguei World of Warcraft, eu já joguei, cara, muitos MMORPG, cara, e todo, esses, desde 2003, jogando MMORPG, eu joguei Black Desert, cara, já joguei Guild Wars, não gostei, mas cada jogo tem o seu diferencial, e algo que, eu já vou ler os comentários lá, tá, É algo que as, que alguns ali que jogaram falaram assim, gente, o jogo não tem identidade, sabe, é muito estranho, porque o que que acontece, e, antes o pessoal achava que ia ser só Massacre, PVP, Full PVP, não ia ter PV, não ia ter Quest, não ia ter nada, aí, de repente, o pessoal vem e fala assim, ah, agora a galera reclamou, agora não tem mais Full Loot, esse negócio aqui não é Tibia, não é Runescape, já joguei Runescape, Então, vamos amenizar, porque tá ruim, eu mesmo não gosto desse negócio de Full Loot, cara, não é uma vida real, entendeu, o jogo online, você tem que ter oportunidade de não sofrer abuso, que é o abuso do poder dos outros jogadores mais fortes, né, Isso significa o que? Que, se tem uma pessoa que é mais forte que você, no mundo virtual, que tem um level maior, ele vai vir te matar, e você não tem nem como reagir, você não tem chances de defesa, Então, isso acontecia muito no Tibia, em servidores que eram player, jogadores versus jogadores, né, é bem complicado, porque, às vezes, você tem um jogador lá, que o cara, ele é viciado, ele joga 10 horas por dia, você que só joga 2 horas, joga 3 horas, que é o meu caso, sempre foi o meu caso, é muito difícil jogar um MMORPG por longas horas, 10 horas, 12 horas de MMORPG, Cara, eu tenho uma vida fora do jogo, e isso as pessoas não entendem, só que, ah, Gudo, você quer acabar com o hype, deixa as pessoas se iludirem, não, isso daí, o hype tem a ver muito com a ansiedade, né, Tem até um vídeo do Nerdologia, do Ash Lamarino, que fala sobre isso, e a minha ideia não é quebrar vocês, falar mal do jogo ou criticar o jogo, A ideia é que, mesmo sem eu jogar o jogo, já dá pra ter uma noção, com base em minha experiência, de outros MMORPG, ninguém consegue reinventar a roda, entendeu, Eles lançaram algo que, digamos, o pessoal, né, os desenvolvedores, ou as empresas de MMORPG, está, infelizmente, um pouco defasado, entendeu, Porque, muitas estão virando pay to win, entendeu, não tem como ganhar o lucro, muitos estão mal otimizados, fora do seu tempo, Blast Online é um exemplo, tentaram lançar 5 vezes o jogo aí, o jogo faliu, agora estão tentando lançar o novo Elrion, que é o Air Online, né, o Air Online, Que é da Blue Hole, em Unreal 3, é um jogo que já nasce morto, gente, pelo amor de Deus, não existe hoje uma engine, que seja top, que seja única, Para MMORPG, então, o que que os desenvolvedores, os programadores, as empresas, publicadoras de jogos fazem, capam o jogo, no bom sentido, é claro, Isso eu falo por quê? Porque dentro do New World, você não vai ter PVP 100 vs 100, mas o Guild Wars 2 fez algo que é muito extraordinário, Onde você tem um PVP muito fluido de 150 jogadores vs 150, então eles que, né, divulguem qual que é o código fonte deles, porque, cara, as empresas precisam disso, Só que eu não gostei porque é semi ou é target locked, entendeu? Então é muito complicado a dinâmica de jogar Guild Wars 2, eu não curti, e é um jogo que, né, todo jogo MMMO Tem a sua característica, e até o momento, como falaram ali nos comentários, o próprio game em si do New World não conseguiu ter uma característica Começou como um jogo de sobrevivência, a gente já tem aí vários jogos de sobrevivência, né, daí desandou disso, porque a galera falou, ah, a gente não quer mais um jogo de sobrevivência, entendeu? Aí foi para um jogo de fazer missões, ah, mas não tem dungeons, não tem instâncias, né, a galera começa a criticar o jogo, então ele perde aquela característica, tá? Então vamos lá aos comentários e vamos ver o que vai ser do jogo, vai ser mais um MMMO genérico, olha, com uma pegada diferente, porque eles estão escutando Só que quem muito escuta outras pessoas acaba não tendo uma vida, acaba não tendo um sentido de produção própria, uma característica própria Porque, ah, o pessoal falou que full loot estava ruim, beleza, vamos cortar o full loot, né, amenizaram ele, ah, agora só participa de PVP quem quer, né, não tem mais o PK Então é muito estranho, né, que nem a gente falou, até se a pessoa estiver numa facção, não tem nem, não precisa ter full loot, mas matar outras pessoas de facção era o mínimo que se esperava, entendeu? Então vamos lá aqui, é, com base, né, pessoas que jogaram, né, é, aqui diz assim, uma coisa que eu achei legal é que dando headshot de arqueiro você dá crítico Isso já é uma falha, porque que só dá crítico quando você acerta na cabeça do inimigo, né, mas enfim, as roupas mudam o seu personagem e voltou a clássica Que é a distribuição de pontos em força, agilidade, inteligência e vida, né, mas vale lembrar que tem destreza aqui, cara, agilidade e diferente destreza Depois eu explico Nos spots, né, tem poucos monstros, mob, pra quem não sabe, é monstro, tá, é, pro pessoal que a gente tá jogando Que não é muito, ou seja, não são muitas pessoas, então não precisa ter muitos monstros, né, no lançamento vai faltar muito Isso se eles não aumentarem a quantidade de monstros, né, até pra o mapa não ficar poluído Ou, às vezes, o monstro nasce a cada 30 segundos, então, tanto faz, eu joguei o Icarus Online, ou Raiders of Icarus E a quantidade de monstros era pequena nos locais, né Aí, assim, é, o cara chega e explica aqui, eu não sei dizer se tá valendo a pena comprar Então o level 3 ainda, não explorei muito conteúdo Pra quem curte o jogo estilo Dark Souls, pode ir sem medo Agora, se você é mais voltado pro estilo do Black Desert Online, Hack Slash Aconselho é esperar sair o beta pra ver se a gameplay se identifica Exatamente Uma característica ali que tá vindo do New World É que realmente eles não vão mudar, cara Eles querem algo que seja normal Não que a pessoa fique simplesmente pulando que nem um maluco Se tá lhe transportando que nem um saiadinho e decomba os loucos Isso é uma característica do Black Desert Online, não uma característica do New World Entendeu? O New World seria mais voltado, praticamente, a igual a ação do próprio Dark Souls Que seria a ação até do Terra Online Que é mais lento o combate Coisa que eu gostava muito E quando eu fui pro Black Desert, eu tive que me adaptar pra caramba e achei muito estranho Mas vamos lá Outra resposta aqui, falando ainda sobre o combate O combate é bom, é bom mesmo Falta polir e vai ficar quase perfeito O resto é um sentimento de que o jogo sofre com um problema de identidade desde o seu primeiro dia Isso ocorre pelas mudanças O mesmo passou no processo de construção Acredito que em algum tempo, depois da abertura do mesmo, fique realmente bom Falta fazer muita coisa no jogo Desde skins até a lógica das missões e sua variação A inteligência artificial dos monstros O balanceamento das coisas no geral Minha opinião é Não há tempo pra fazer isso até a abertura Até hoje é uma dúvida se o jogo vai conseguir Abrigar mil pessoas em um único servidor E as vezes tem a impressão que 500 é o limite do mapa atual Ou seja, mil pessoas destruídas no mundo inteiro É lógico que no começo, se você for jogar no primeiro dia, no segundo dia Vai ter muita gente lutando pra sobreviver, vai ser um caos É normal, cara, isso E qualquer jogo que acabou de lançar é um inferno Faz parte Mas, enfim Aí ele continua aqui falando que não jogou muito As pessoas falando sobre o computador Aí vem outra pessoa que fala assim Cara, eu joguei umas 12 horas até o momento Peguei o Alpha na quarta dessa semana O jogo é bem legal, tem bastante conteúdo E me pareceu bem completinho Até Fiquei muito satisfeito com o combate sério Me sinto jogando Um Dark Souls Principalmente pela inteligência artificial dos inimigos As armas físicas de longo alcance Tipo os arcos As machadinhas Os mosquetes De alcance dão headshot Ou seja, dão bônus de dano Porém, você precisa mirar muito bem pra acertar o headshot Que eu tiro na cabeça, é óbvio Que tem a hitbox, então não é um jogo de hitbox Até aí, ok Eu achava que o jogo ia Te jogar numa praia e se vira Porém, até o momento que joguei Você faz missões Os NPCs te guiam Em diversas mecânicas do jogo Adorei a atribuição de pontos ao par Porém, acho que tá meio genérico demais Força, destreza, inteligência, focos e constituição Focus, cara, é estranho Saber o que é o focus aqui, cara Mas... Tem que passar o mouse, ok Acho que eles poderiam trabalhar um pouco mais em atributos Ou fazer com que os atuais façam mais coisas E você consiga personalizar melhor Aí já tá a minha noção sobre isso Cara, força Força vai interferir diretamente no seu dano Independente se a tua arma for de longa distância ou não Destreza é geralmente pra taxa crítica E é a habilidade que você tem de utilizar equipamentos Ou seja, você tem uma destreza, por exemplo Pra usar um martelo, um serrote, um machado Uma espada É a sua destreza, a sua habilidade De você conseguir desenvolver e utilizar ferramentas de modo geral Ferramentas, né? Ou coisas de modo geral A sua questão de destreza Diferente ali do que as pessoas geralmente confundem com agilidade Que agilidade significaria você simplesmente ter habilidades com o seu próprio corpo Ou seja, esquivar de algum soco Desviar de um carro Simplesmente ter um equilíbrio maior Se você for andar sobre uma corda bamba Ou subir em árvores É uma questão de atributos Agora, esse Focus aqui, cara Nunca vi em jogo nenhum E Constituição está relacionado diretamente com a sua estamina e a sua vida Não é que seria a Constituição, a saúde Está relacionada à saúde Pelo menos com base em RPG normal do livro Se você for pegar o que é Constituição É de modo genérico E é claro que a Amazon teria que ter essas coisas genéricas mesmo Por incrível que pareça, pessoal Faz parte Ele continua aqui Existem diversas camadas a serem upadas no jogo Então é O craft A região A região a gente já tinha essa questão de Você upa o seu território Para desenvolver ali Ou seja, amastando o monstro Aquele território fica melhor desenvolvido Porém as cidades iniciantes Eu duvido muito Que elas vão ter uma região mais bem colocada Mais bem upada Porque o que acontece Vão ganhar bônus nessas questões da região Bom, de reclamação Achei De reclamações Algo que achei Porém, entendo a razão Isso vai ser adicionado no release É o ping A latência É óbvio que Que nem ele explica aqui Jogando de melee Ou seja, de dano de corpo a corpo Ele não sente o lag Parece que ele está jogando um jogo Offline Porém as armas de Ranged Ou seja, armas de distância Você sente um delay ao atirar Ou ao usar a skill E impacta muito Onde você vai mirar Lembra que eu falei para vocês No vídeo passado Ao retrasado Eu cheguei e expliquei bem claro Para vocês Falando assim Cara, se você vai atirar Preveja a direção que a pessoa está andando Porque o tiro vai em linha reta Você não tem Correção de tiro aqui Entendeu? Você não tem uma ajudinha do sistema Talvez eles coloquem isso no futuro Eu não sei como é que vai ficar Né? Mas enfim O FPS está bom na minha opinião Porém quando É... Cadê? Na minha opinião Porém quando chega em cidades O FPS cai bastante É bem chato Eu por fim achei Pouca variedade de armas no jogo Né? Deixa eu dar um pause aqui Bom, agora eu tenho isso Né? Estava o cachorro latindo demais Muito barulho Mas a gente estava aqui falando sobre o FPS Tá? Então o que aconteceu aqui, né? É... Ele falou que estava bom o FPS Mas quando chega em cidades Cai bastante É bem chato Ou seja, aquele famoso drop de FPS Ou 15 de FPS Por quê? Porque a placa precisa renderizar Isso daqui era algo que eu Supostamente diria que a Amazon Que o New World Deveria ter melhorado Porque senão fica igual o Terra Online Ou o Black Desert Online Onde tudo precisa renderizar Pra daí O FPS ficar ali certinho Ou seja, é muita coisa acontecendo Na tela ao mesmo tempo E olha Eu vou falar que Pra MMO e RPG Cara Isso daqui está muito difícil De ser resolvido Até pelas placas de vídeo Mais top da balada Mas Enfim E por fim Achei pouca variedade De armas do jogo Espero que adicionei mais Algumas áreas de Quest Ah Sobre as armas do jogo Eu achei isso Um tanto que É... Me desculpe aí As pessoas Vão achar isso Mas Vocês querem que tenham Muitas mais armas? Olha Sim e não Galera Porque assim Você vai usar Uma categoria de arma Por exemplo Arco e flecha Quantos arco e flecha Existem na história Arco e flecha Vamos colocar aqui Histórica É... Tipos Vamos colocar aqui Tipos Aí você vai aqui Em imagens Existem muitos Tipos de arco Entendeu? Aqui Aqui um exemplo Então o jogo Pode ter um arco De tier 1 Tier 2 Dessa maneira aqui Cada arco Tem a sua O seu diferencial O seu estilo Digamos aqui Ah Esse arco aqui Ele é feito De pau-brasil Com Galhada de cervo Com a linha Disso Daquilo Daquilo Outro Ah Esse outro arco Aqui é feito De bambu Esse outro arco Aqui é feito De heralcaria Esse daqui É feito De IP Né Cada árvore Vai ter Uma sensibilidade Ah Esse daqui Vai cabos de aço Esse daqui Vai cabos de aço Com engenharia Assim 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 Né Aí tem os Arcos mais tecnológicos Se eles vão implementar Isso daqui Que seria mais ou menos Esse daqui Se eles vão implementar Isso ou não Né Que seria arco de fibra De carbono Eu falo do arco Mas aqui Pode ser aqui Tipos de mosquete Por exemplo Mosquetes Acho que é assim que escreve Mosquetes Mosquetes Que na verdade Seriam armas Mas enfim Você tem os Mesmo tipo De mosquete Mosquete Inglês Francês Atraliano E americano Ou seja É tudo mosquete Então assim Do mosquete Para as armas Tecnológicas Que a gente tem Hoje De Snipers Virou dessa Maneira aqui Né Ou seja A carabina A carabina A tradução para mosquete Até seria Velocidade de recarregamento Velocidade de mira Projeção do tiro E etc Se eles vão implementar Isso futuramente Dentro Do New World Minha opinião é não Porque assim Você não precisa ter Sei lá 50 tipos De mosquete 50 tipos De arc e flecha E até o que mostra aqui Que os itens serão capados Ou seja Aqui mostra Claramente Nessa imagem Que eu tenho ela aqui Aumentada E eu queria Falar isso para vocês Por exemplo A espada comum Aqui de tier 1 Você só pode usar Na level 1 E uma espada De tier 2 Que é a verdinha Aqui né Espada de atos Você só vai poder usar No level 20 Então a espada De tier 1 Que ela seja É Épica Rara Mística Ou lendária Espada de tier 1 Você vai ser capado Pelo level Eu achei Isso daqui Complicado Ter É Essa questão Esse limitador Aqui Então isso diz Que se você For level 1 Você não vai poder usar A mesma espada De uma pessoa Level 20 Então não precisa Você ficar com medo De por exemplo Pegar level Não vale a pena Cara Entendeu Você ficar ali Guardando Ah eu não vou Para Não cara Primeira coisa Ruxar level Entendeu Seria essa a dica Porque cara O que que é melhor Você ter uma espada Que tem de 200 A 100 A 1025 De dano Ali né Porque assim É o que Diz aqui Arma de tier Ah mas assim Eu vou ter Arma rara Épica Lendária De tier 4 Sim Conforme foi Explicado Aqui em uma outra Imagem Que é essa daqui Arma de tier 5 Ela é lendária Então aqui eles falam Sobre os itens Lendários Que existe realmente E também você tem Alguns bônus Que o pessoal Chama de perks Mas seria aqui Esses bônus Ou seja Não adianta Essa arma lendária Por exemplo Ela tem 3 Bônus E mais um Slot Para colocar Gema Que isso daqui Pode ser melhorado Ela pode vir com Mais sockets De gema Que é algo Que existe Ah mas eu vou Poder deixar Minha arma Mais 1 Mais 2 Mais 3 Fazer melhor Não A princípio não Se eles já colocaram Que você tem Uma arma lendária A grande diferença Vai ser essa pontuação Que vai ter Em um database Vai ter sim Um database Que vai mostrar Todos os atributos Que vão vir No martelo Aqui Forjado lendário Quais são os atributos Que podem vir nesse Qual que é o atributo melhor Para você saber Se você está com uma arma Boa ou não Principalmente na gear score Se a gear score Aqui for 650 Significa que O 650 É melhor Que esse aqui É de 625 Por que? Porque ele vai dar Mais dano Porque ele vai ter Bônus diferentes Que são melhor Aí aqui tem O símbolo do stun Que seria esse daqui Ou seja Aqui tem abissal 3 Que é um bônus De mais 40% Ou seja Todo item que tiver Abissal 3 Vai dar mais 40% De dano de stun Que aqui seria Dano do vazio Não sei se vocês entendem Void é vazio Ou seja Dano do vazio Fica estranho Mas seria Quando você Bata na pessoa Por conta desse Símbolo aqui É o símbolo de paralisia É como se a pessoa Ficasse tonto Aqui tem o símbolo De um ciclone Ou De uma espiral Do mesmo jeito Aqui que Esse Kim 3 Aqui É um elemento E ele dá Mais 25 De dano base Para quando você Utilizar Essa habilidade Que tem Esse Que tem Essa magia Aqui que seria Baticamente Um dano direto Provavelmente Esse Kim 3 Aqui Ele dá Mais 25% De dano base Ou seja Esse é o bônus Dessa arma O dano base É 25% De 330 Provavelmente Que seria o dano base Já que aqui tem O dano Provavelmente Esse damage Aqui de 1300 Seja o dano total Das suas armas Eu não sei se isso daqui Vai ser alterado Porque eu não joguei Que nem falei Eles colocam aqui Gearscore 625 Dano 330 A 1304 Não sei É muito estranho Não saber o que Que é E aqui também Diz que Para usar Esse item Você precisa ser Level 50 Tem uma taxa De absorção Para bloqueio De 100% Aqui as skills Vazio 132 Aqui seria o dano Provavelmente Aqui é Left mouse Hold Ou seja Quando você Desequipa Você clica Com o botão Do mouse Esquerdo E daí Daria 160 De dano Ou 412 Pelo Ataque Direto Seria mais ou menos Isso Então tem mais ou menos Aqui É bem Complicativo De entender Aqui Porque está em inglês Então o que faz Cada coisa Que ainda sem Eu ter jogado Mas em nenhum Mas em nenhum momento Fala aqui Que eu vou Precisar de força Pelo menos Não nessa imagem E não ainda Fala assim Ah você precisa De 50 de força 300 de força Para usar Esse martelo Aqui lendário E ele tem o peso Aqui ó 13 13 o que? Quilos Ou onças Provavelmente seria onças Mas enfim Tá É Aí Assim Faz sentido Você ter Só 10 armas 10 tipos de martelo Sim Porque você tem Desde o martelo normal Até o martelo lendário E com vários outros bônus Então é muito difícil Você achar os bônus Que você prefere utilizar Para PVE e PVP Tá Às vezes você tem uma arma Que ela é Mítica Mas os bônus dela São ruins Por exemplo Pode vir ali Ah Eu vou pegar lá Vou só dar um exemplo Eu posso pegar um arco e flecha Épico Que dá mais 25% De dano base Ou seja Eu tenho Mais 25% de dano Além do dano da minha arma Aí Eu vou lá E tenho Um arco mítico Que Me dá ali Um bônus Para Por exemplo Mais 25% De taxa crítica O que eu pego 25% de dano base Ou 25% de taxa crítica Ah Vamos equipar o arco mítico E vamos ver Como é que vai ficar Meu dano base Do meu personagem Se ficar maior Beleza Entendeu Mas ainda crítico Geralmente É melhor do que ter O próprio dano base Para que você consegue Soltar mais críticos Mas se o crítico Só funciona Quando você acerta A cabeça do seu inimigo Isso pode ser algo Extremamente problemático Beleza Continuando aqui Algumas áreas De quest Tem poucos monstros Para a quantidade de jogador Ah Mas aqui Ele volta aqui Então uma quest Que eu faria em 5 10 minutos Você demora 30 minutos Mas é um alfa Então até o lançamento Pode ser que tenha mais monstros Assim a gente espera Ou não O jogo conta com O chat global E a comunidade É bem amigável E querem sempre ajudar Por incrível que pareça Vem bastante brasileiro Por lá também Inclusive falando Várias merks É normal né Que era brasileiro É sempre tóxico Ainda não cheguei Na parte de construir estruturas Mas estou bem animado Para tal No geral Não fui tão longe Fiquei tão fascinado Com o jogo Que quis aproveitar Cada parte Em que passei atualmente Acabei de me juntar A uma facção E estou fazendo Algumas quests deles Para ver o que vai desenrolar Ha 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 Ah antes que eu me esqueça O jogo é lindo E o cenário Ele caiu o queixo Então assim É um jogo que tem cenário Tem muita coisa para fazer Se você gosta de jogos De exploração Explorar cada canto E entender Cara é beleza Que não tem o database Mas eu gosto Da parte de competição Porque eu tenho pouco tempo Eu sei que no final É muito bullshit Você ficar explorando o mapa Você ficar coletando Você Cara vai logo pegar level Rushar level Aprender os macetes do jogo Configurar os atalhos corretos E atrás das armas lendárias Ou Uma dica que eu digo para vocês Cara Dinheiro Compra tudo Ou seja Farmar 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 Todo MMO RPG Se define em apenas Quem tem mais dinheiro Para comprar os melhores itens E você ficar farmando O que é chato demais Mas Paciência Cada um faz o que quer Fica só a dica aí galera Que eu aprendi Né Que dinheiro Cara Dentro dos jogos Você consegue tudo Ah Eu prefiro ir lá E ficar craftando itens Cara O tempo que eu gastei Craftando itens Eu estava perdendo level Estava perdendo XP Estava perdendo Dinheiro Ah Mas eu craftei um item E vendi Valeu a pena Não Porque você ficou sem XP Mas cara Cada um tem a sua lógica De jogatina aí Beleza Eu sei que Com dinheiro Você compra tudo E não precisa se estressar Claro É legal ter a parte Do craft itens É legal É legal ter a parte De você ficar lá Parado e ganhar Um Milhão Quando você faz um item Bom E faz aquelas Dezenas de 50 itens ruins É legal A experiência Tá aí pra isso Né Mas vamos lá Ali o rapaz Fala sobre o comentário Estou jogando há alguns dias E vou dar o meu resumo Vamos para o outro resumo aqui O jogo tá bem legal Tem muita coisa pra fazer Que as vezes fica até perdido E algumas coisas Acabam sendo difícil Normal Até agora Eu não achei tantos bugs Mas tem vários bugs Bem chatos As vezes Eu acho que a maioria deles Até já foi corrido Porém Eles só não aplicaram no jogo Isso é uma falha Mas cara Porque os caras estão corrigindo A cada nova atualização Do próprio alpha Tem gente que fala Que fazer muitas coisas ainda Ó Tem gente que fala Que falta fazer muitas coisas ainda E talvez não dê tempo Porém Eu acho que muito já foi feito Porém Não foi aplicado no alpha A galera tá confundindo alpha com beta Exatamente Ou a versão final As missões do jogo Que achei são muito repetitivas Porém Elas são simples Não sei se será assim Claro Vai ser Sempre é Assim mesmo Ou é só por enquanto Pra galera upar Sem descobrir a história real do jogo O mapa é grande E ao mesmo tempo pequeno Isso pode ser um problema Mas é alpha Tem poucos monstros nos spots Crê que se colocar mais servidores Igual no Black Desert Já reduveria isso Cara Vai ter As armas são Bem limitadas Então Não dá pra ver todas Ouvi falarem Que eles fazem Rotação de armas Pra você ir testando Porém Acho que não vai acontecer De novo antes do beta O pvp do jogo É bem difícil Até demorado Dependendo das armas Que estiverem usando Pelo menos No 1x1 1x1 é relativo Cara Porque assim Você pensa Que tá lagado O jogo E pelo que você vê Nessa questão Você tira muito dano E bate muito rápido No cara Então assim As vezes você tem 2 de vida Você consegue matar um cara Que tem 300 de vida Se você acertar um crítico Por exemplo E depende de cada arma E acertar a hitbox Do inimigo Por isso Ele deve ter falado Isso daqui Que depende Da arma E do combo As pessoas ainda Tão aprendendo A se mexer E os atalhos Acho que ninguém Pensou muito nisso Mas enfim Algo que achei Não vi uma cível ainda E também não achei Nenhuma opção De dar duelo Nas pessoas aleatórias É porque não existe Dar duelo Mas pelo menos Não por enquanto Algo que achei bom E muito ruim Ao mesmo tempo Se você der um hit No mob Você já pega o drop E a XP do monstro Porém Se você não bater Você não pega a XP Mesmo estando em grupo É Isso é porque Cara Eu lembro no priston Tele que eu ficava parado Só ganhando XP Porque as pessoas Ficavam lá upando Era bem ruim Isso E como as magias Não atravessam o personagem Talvez pro healer Vai ser foda Porque ele tem que dar Pelo menos um hit Pra ganhar a XP E o drop Então é que assim Ninguém precisa de healer Cara É suporte dentro do jogo Tá ligado Tipo as pessoas Que se virem Se elas vão Ser curadas Elas que se virem Pra se autocurar Com os itens Que a gente vai falar Agora um momentinho Desses Que seriam as poções E também algumas comidas Coisa que não é novidade Mas de novo Tá capado Sabe Aqui temos as ervas Assim né Que é utilizado Pra o curto período De tempo Pra você recuperar Né Seus pontos de vida E sua constituição Por 20 minutos Ou seja É um buffzinho Você come lá O prato de ervas E fica ali Regenerando Tá Depois vem aqui A compota De Ah esqueci o que é berries Cara Cerejas eu acho Selvagens Usada para recuperar Né Vida por um curto período Também Ela para de recuperar Se você tomar um dano Mas Provém também Provém também Uma base No seu gear score Dos itens Craftados Por arcanismo Todos É Todas as alimentos Todas as comidas Feitas Garante Um efeito De invigorated Ah E provém também Uma taxa de recuperação Adicional E constituição Por 20 minutos Ou seja Dá a entender que Todos os itens Aqui Que você cozinha E que são Craftados Você pode utilizar E você fica 20 minutos Só que se você Tomar um dano Esse item Some Então é muito estranho Dariado Tipo Você come Fica ali sem tomar dano Recupera a vida E fica bom Eu nunca fui usar comida Que nem eu falei Para vocês Não Não rola Mas é que diz Essa recuperação é constante Esteja você em conforto Combate ou não As comidas preparadas Então é estranho Cara Você Tá escrito aqui Que se você Entrar em combate Para Entendeu Aqui A recuperação Para se você Receber dano A recuperação Para se você Receber dano Aqui Recovery Stopped If damage Is received Ou seja Recuperação Para Se O dano Está recebido Ou seja Vai parar De regenerar Pelo menos É o que diz Aqui Mas enfim Né Aí aqui fala Sobre as poções Extratos Que são pequenos Frascos E subimentos Bebíveis Ou seja Utiliza na hora Aí aqui Vem aqui Poção De vida Só que aqui Está como Drop Reeling Seria Assim Drop Seria Digamos Você Deixa cair Alguma coisa Perda De vida Ou Ou restaura Uma pequena Porção Da sua Vida Aqui Remove Efeitos Aqui Quando você Está pegando Fogo Se você Está queimando De queimadura Aqui É um Booster De defesa Para Stump De vazio Aqui Absorção De stun Em 15% Por 3 minutos Somente É possível Ativar um Booster De cada vez Não dá Para utilizar Vários Ao mesmo tempo Aqui É para Absorver Fogo Em 25% Por 3 minutos Somente Um booster Deve ser Ativado Por vez É Tipo Defesa Contra fogo E aqui É defesa Contra o stun Então dá para ver Que as pessoas Vão ser Stunadas E vão ser Queimadas Aí eles tem Aqui o Revestimento De arma Que eu achei Meio Estranho Isso daqui Revestimento De armas Que digamos Seria Um destilado Que você vai Aplicar Na sua arma E vai te dar Um pequeno Bônus De dano Que vai durar 5 minutos Ou seja É que nem Tinha no Lineage Que você Encantava Isso daqui É encantamento Para arma Deu a entender isso De novo É capado Level 5 Level 20 Level 30 Level 50 Né Tier 2 Tier 3 Tier 4 E tier 5 Tá bom Né Te dar O máximo De bônus De damage Pelo Ódio Da terra Nos últimos 5 minutos Ou Se você Desequipar Primeiro Somente É possível Aplicar Um por Vez Durante A arma Blá 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 É Aqui Os Quatings Estacam Com sua Arma Traits Ou seja Poções Estacam Com buffs De Poções Ou De Extratos Aqui Eles falam Sobre As armas Armaduras Os exploradores Como é De criatura Você pode Encontrar Itens Das criaturas Ou Forjá-los Isso dá a entender Você pode Encontrar Adquiridos De equipamentos Que podem ser usados Imediatamente Dando que você Tem um nível Certo Para poder Equipar Aqui Não Aqui fala Sobre o nível Não fala Sobre os Estatos Para equipar A item Cada item Tem alguma Característica Comum Que determina O poder A primeira A pontuação Do equipamento Que é o Gear score Se chama Pontuação Do equipamento Do item Item Com altas Pontuação De equipamento São os Mais poderosos Quanto maior A pontuação Mais dano A arma Vai causar E maior Proteção Do terra Formadora Básico Do Black Dead Gear score Foi apresentado A primeira vez Lá Porque no Terra Online Não tinha EGS Gear score Não existia Essa numeração Para facilitar A pessoa Saber se o item É bom Ou não Coisa De Antes a gente Só tinha Defense Ou Armor Era bem engraçado Assim 15 de armor Daí você Ficava Cara Será que 15 de armor É bom 18 de armor Aí depois Veio lá Absorção Daí tinha Tipo 10 de defesa 15 de armor Daí você tinha que ficar Calculando Era muito engraçado Mas nunca serve para Cara Itens de defesa É muito bullshit Você tem o item De defesa Aí você tem uma arma Que causa Que nem aqui Você tem uma arma Que causa 200 Ou provavelmente 1000 de dano Tá meio bugada Essa informação aqui Para mim No meu conhecimento Porque eu não estou Dentro do jogo Mas aqui Você tem 205 de dano Do item Ele pode causar 1025 de dano Cara Quem é que vai ter Defesa Para tancar 1025 de dano Cara Vocês entendem? Você ainda vai bater 300 de dano No cara Aí o cara Tem que ser Sei lá Tipo 2000 de vida Mas enfim Isso não vem ao caso Agora Aí é que diz Que o mesmo tipo De item Pode funcionar Diferente Dependendo De qual Bônus Cai com ele Geralmente Os item Tempos São Mais altos Tem o potencial De cair Com melhores Vantagens E mais versões Poderais Dessas Vantagens Item Com mais Vantagens São mais Raros Por isso Que eu falei Não adianta Você querer Dropar É drop Aqui só Falou de drop Ao explorar E combater Criaturas Você pode encontrar Dquiridos Ou seja Dropa de criaturas Não falou Não falou sobre Forja Interessante Isso E bugado Porque é para Você craftar Alguns itens Então você vai Ficar craftando Até vir um item Com aquele Bônus E outra Algo que vai Ter na loja Da Amazon Provavelmente Ou até Itens Seria um Roleta de bônus Porque tinha No Terra Online Tem no Black Desert Eu acho que tem No Black Desert Eu não lembro Eu acho que no Black Desert Não tem bônus Mas quando tem Essa dinâmica Aqui pessoal Isso é uma Isso agora é uma Crítica O que acontece Eu vou falar Para vocês Infelizmente Quando você Tem esses Bônus Em arma Você tem Itens de Cache Ou dentro Do jogo Que você pode Roletar esses Bônus Para vir outros Bônus aleatórios Até vir o Bônus que você Quer Isso é um Fato Isso acontece E isso Com certeza Que vai ter Aqui Um item Que você Da Re-Roll Era o nome Era bem isso No Terra Online Tinha isso Você Roletava Os bônus De novo Ou travava Dois bônus E roletava Só um Até vir o item Que você quer Mas database Está aí para isso No futuro Ele fala aqui Sobre o peso Da armadura E a carga Dos equipamentos Cada peça Armadura Tem um peso É óbvio Seja leve Médio Pesado Vestindo uma armadura Leve Você vai ter Um estado De movimento Bem mais rápido Armadura média Perdido Do estado De movimentação Normal E armadura Pesada Coloca você Num estado De movimento Super pesado Ou seja Você vai ser Uma pessoa Lenta Então assim Pensa Um cara Que é rápido Que está Com uma armadura Média Pode matar Um cara Com armadura Pesada Porque o cara Vai ser lento É só você correr E aí Faz como né As armaduras Mais leves Servem melhor Para estilos Evasivos De jogo E protegem Contra tipos De dano Elementares E as armaduras Pesadas Servem Para estilos De jogos Mais firmes E protegem Contra tipos De dano Físico Isso aqui É um problema Porque se o arco E flecha E o tiro A distância For dano Físico Como o rapaz Já falou Que dá dano Físico Então Armaduras Pesadas Para Matar Alguém De Tipo Eu vou usar Arco E flecha E eu também Vou usar Mosquete E talvez Uma manopla De healer Para curar Então aqui Diz que A armadura Pesada Vai defender Muito bem A dano Físico Mas não vai ser Impossível De você matar Uma pessoa É só você Atirar 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 Uma hora E você matar Ela Porque você vai Conseguir correr E bater Mas enfim Isso é Minha dinâmica Lá Aí diz aqui Que realmente Você pode misturar Com minhas armaduras Diferentes Para obter o máximo De proteção No estado de movimento Que você deseja Ou seja O peso total Da armadura É o que importa E não as peças individuais E isso é interessante Porque você pode Usar um capacete leve Sério Você pode usar Um capacete leve E deixar a parte Do peito Da calça Pesado E daí A luva Pode ser leve E o sapato Pode ser leve Porque é difícil Alguém atingir Seus pés Entendem? A lógica Então O peito É pesado A calça É pesada Que atual Hitbox Vai ser Naquilo Dali Aí ó Fica a dica Para vocês Beleza Aí aqui Não as peças individuais Existem até Itens de vantagem Que afetam O peso da armadura É Tipo A sua armadura Tipo Você tem lá Os anéis Já vamos mostrar É que a gente Falou sobre Os itens nomeados E lendários Alguns deles Vem até Com gemas Pré-acopladas A maneira mais confiável De adquirir Itens nomeados E lendários É enfrentar Os inimigos Mais perigosos E fedores Ou seja Os boss Certeza Há itens De nível lendário Para jogadores De todos Aí fica Crucial Que não Existe A cap Do level 50 Ou seja Existem Itens lendários De tier 1 Por exemplo Aqui esse item É de tier 5 Então O item de tier 1 Tier 2 Pode encontrar O item épico Lendário De tier 1 Que você pode usar Level 1 Level 2 Level 3 Mas assim Cara Fica a dica Ruxar a level Ponto Acabou Entendeu Quanto mais level Melhor É simples assim Não tem segredo Depois você vai Atrás dos itens E espera lançar Os database Etc Adores de bolsa Adores oferecem Bônus passivos Para os atributos Principais do personagem Isso daqui Eu acho legal E eu gosto Que são Eu não sei Como é que vai ser O kit Mas são Dois anéis Porque você tem Dois dedos anelar Mas assim Cara Se o jogo fosse perfeito Você podia usar Anel em todos os ex O que ia ser horrível Mas enfim Que é justamente isso Você usar Um colar Que é um necklace Sigilamente Ou amuleto Usar dois brincos E usar dois anéis Geralmente Essa é a composição Um brinco para cada orelha Mas a gente sabe Que é possível usar Três brincos Em orelhas E tudo mais Mas isso não vem ao cabo Aí aqui O que eu achei interessante É que como as armas Armaduras Os adornos Têm suas próprias Subcategorias de vantagens Que oferecem benefícios Únicos a eles As bolsas Aumentam a grande quantidade De pesquisa Que você pode carregar Em seu inventário E tem seu próprio Grupo de vantagens Também Isso eu achei estranho Para caramba Que você vai precisar Equipar uma bolsa Para Melhorar A tua mobilidade E diminuir Seu peso Ficou estranho demais Ó As bolsas Aumentam a quantidade De peso Que você pode carregar Em seu inventário Cara Se eu tenho Uma bolsa De 60 litros Eu posso colocar Esses 60 litros Nela Mano Ela vai me deixar Mais pesado E não mais leve É muito estranho Mas é um jogo Ok Não vamos discutir Com isso Mas achei legal Você tem uma bolsa Aqui ó A bolsa de tier 5 É essa bolsa aqui ó Que seria A couro infundido De Duffels Porters E ele só pode ser usado Nossa Não é level 50 WTF E não diz aqui Quantos slots Tem a bolsa Então você vai ter que Digamos Equipar ela né Eu ia falar Montar ela Mas não existe E daí Vem aqui ó Anel de ouro Da fortuna Crafter da fortuna É raro E ele te dá Chances de Craftar itens De qualidades Melhores Então esse anel Já é bom ó Porque ele te dá A chance Maior de você Craftar itens De maior qualidade Então esse anel Aqui cara Tem que ir atrás Desse anel Quando você for Fazer isso Você faz isso Bônus Da maestria De smelter Que provavelmente Ó smelter Errou o bônus Mais 5 Que é justamente O bônus Smelter Eu acho que é Fabricação Alguma coisa assim Que é maestria Né 1 ó Existem o 2 E o 3 Pelo que a gente viu Não sei se vai existir 4 e 5 Provavelmente sim Porque tudo tem tier 5 Então provavelmente Esses bônus Que vem aqui ó 3, 4, 5 Tal É ótimo Aqui temos um amuleto Épico Que eles tem aqui Ele dá mais 4 De constituição Ele dá mais 50% De durabilidade Na sua armadura Ele dá mais 4 A qualidade Ele dá 4 De mínimo Aqui é mestre Em craftar joias Ele te dá mais 4 pontos Disso Então toda vez que você For craftar joias É bom ter esses itens Pra você fazer Então assim Não é só itens de drop Que pode sair É épico Lendário E etc Ah isso eu gostei Aí aqui a gente vai Para o Brinco Ele te dá Mais 75 de vida Em um hit Oh ai sim Você bate e ganha em vida Nossa legal Você dá mais 15% De critical damage Uau Isso é bom Cara E dá mais 5% De absorção Quando você toma Critical Ou quando você toma Strike damage Que o strike damage Seria o dano direto Né Oh eu gostei Aqui cara Dá mais 15% De critical E é life steal Porra Gostei Você bate e ganha em vida Bate e ganha em vida Legal Mas é do level 50 Aí você Equipa 2 desses Se claro Se puder Equipa 2 Quando você vê Esse 100 Esse 200 Aqui pessoal É a durabilidade Dos itens Que os itens Vão quebrar E você vai ter que Ficar indo lá Confortar Porque eles vão Perder o efeito Deles É que diz assim Que confeccionando Muitas vezes Você vai encontrar Um misto De recursos brutos E refinados Ao explorarem É eterno Grande parte Desses recursos Podem ser encontrados Naturalmente Surgindo No mundo Como materiais Das árvores Ou minérios Dos veios E alguns Podem ser obtidos Nos vários Esconderijos E arcas De suplementos Encontrados Nos assentamentos Arruinados Aí que tá Um negócio Porque a gente Vê Dentro do Gameplay Que em algum Determinado momento O rapaz Chega em um assentamento E ele começa A explorar Esses assentamentos Será que vai ter Respal Disso Ou seja Eles vão largar Os itens Lá E você vai lá Pega o item Sabe Tipo Você entra No assentamento E daí Você pega Os itens E pronto Entendeu Eu fiquei pensando Muito nisso Sabe Que se vai ser Mais ou menos Dessa maneira Ali Sabe É bug visual É coisa que Eu não gosto O cara fez O posicionamento Já fez 17 Mas ok Não tem que ser lento Porque eu gostava Eu odiava No Black Desert O cara ficar cortando Mil madeiras Cara Nossa Era muito ruim Uma por uma Sério Era muito ruim Aqui você dá pra ver Que ele escolhe a quantidade E vai fazendo rapidamente Isso Assim Dá pra entender que Você vai gastar mais tempo Coletando itens Pra craftar Do que forjando Esses itens Necessariamente Só que eu gostaria Que tipo Você tem um item Lá Já faz tudo Automático Eu gostaria Disso Entendeu Ou seja Você precisa Fazer ali A madeira De tier 3 Cara Eu não quero Fazer a tábua Eu não quero Processar A cola Eu não quero Processar o couro Que precisa Pra fazer Essa madeira Eu quero Só ter os itens No inventário Clico lá E o boneco Já faz Entendeu Porque eu Acho esse sistema Muito chato Cara Que você precisa Coletar ali Três troncos Pra depois Cortar a madeira Depois que eu cortei Eu tenho que Transformar ela em tábua Depois que eu Transformei ela em tábua Eu tenho que Transformar ela em caixa Cara Eu Eu não gosto Mas Provavelmente Vai ter Entendeu Pode dizer Certeza Mas enfim Não vou ficar Criticando Mas acho que Na parte de itens Galera E construção De itens De melhorias E assentamentos Aí Acredito que seja Isso A ideia Do game Ainda Então Coloquem Você que já Tá jogando Coloquem Aí Vídeos Não tenha medo De postar Vídeos A Amazon Não vai banir Seu canal Não vai dar Strike Contanto que Você Não divulgue Querendo ganhar Dinheiro Você não Monetize Mas se você Não monetizar Vai ser igual Esse daqui O cara postou O vídeo Da gameplay E tá ali Jogando Então toda A gameplay Do alpha É basicamente A própria Gameplay Em si Do próprio New world E se você Não gostou Do vídeo Eu só lamento Se você xingou Certeza que eu Vou acabar Excluindo teu comentário Quanto aos Deslikes Que não posso Fazer nada Hoje Ou as pessoas Amam muito Algumas coisas Ou odeiam Muito Algumas coisas Então é bem Problemático Não vamos falar Sobre progressão Não vou falar Sobre atributos Ou skills De troca Nem nada Do gênero Mas dá pra ver Aqui que existem Pescaria Existe questão De sobrevivência Existe aqui O gator Refinamento Por exemplo Mineração De joias Isso daqui Tudo vai ter que traduzir E colocar o ponto Para saber Para que de fato O jogo Utiliza isso daqui Entendeu Aqui ó Carpintaria Aqui a coleta E refinamento Ou seja Quanto maior Você tem Mais chance Tem do item Fica bom Aqui de crafting Engenharia Que é o que Eu queria Nesses pontos Aqui Era pra fazer Isso daqui Talvez nem exista Mais Isso não existe Mas é só um extra Antes de eu acabar O vídeo Se você gostou Curta Compartilhe Se inscreve no canal E ativa as notificações O vídeo acabou por aqui Espero que vocês Tenham gostado Mas antes Existia ali Por exemplo Pra mim fazer mosquete Eu tinha que ter pontos Em engenharia Igual a 6 Então Precisava ir avançando O level Por exemplo Esse rapaz aqui Ele tá no level 7 Ele ganhou 3 atributos E 2 pontos De troca Então assim Vai dar pra resetar Provavelmente eles vão Colocar item de cash Pra você resetar Isso daqui é quase certeza Porque você não consegue Necessariamente Colocar tudo isso daqui Em 20 É impossível Você vai ter que focar Naquela arma que você quer Por exemplo Ah eu pra fazer roupa Eu preciso ter costureiro Aqui Mas até qual level Isso daqui É quase certeza Que eles removeram do jogo Mas eu só posso dar 90% de chance De certeza Que eles removeram E não vai ter isso daqui No jogo em si Tá Que isso daqui vai ser Digamos Com a maestria E etc Porque senão Eles iam ter que dar Muitos pontos Pra pessoa escolher Se ela vai ser Uma pessoa Alquimista Se ela vai fazer pote Ou se ela vai ser Uma pessoa que vai usar Armas de longa distância Aqui é pra armadura O blacksmith É pra questão de espada Entendeu Aqui é pra fazer construção Né Então tem sim Essas questões Aqui ele colocou Elementos de sobrevivência Que é construção O camping E o trek Não sei pra que serve Cada um Ele diz aqui Que o build Aprenda Sua skill de construção As estruturas que você faz São melhores agora Significamente E dão mais dano Você dá mais dano Na construção Acho que foi isso Que eu entendi Mas enfim Aqui vão tirar Vários desses pontos Mas esse focus Ainda eu quero saber O que é esse focus Aqui Ele vai colocar o que Inteligência Porque não mostra Aqui se você deixar O mouse em cima Ele não vai dizer O que que faz Constituição Ah Isso é bom Pondo pontos em constituição Você vai aumentar A total da sua Da sua vida É óbvio Regeneração total E resistência frio Endurecer Direcionar direto A defesa O focus Provavelmente Ele é pra não errar Olha Colocou em foco Daí Peraí Corrupção Blá 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 Resistência A maldição Enfim Você ganha Três pontos só Nossa ele ganhou Dois pontos Três Fé não vai ter Ele colocou Inteligência Nossa Você ganha só isso De pontos por level Só três Caramba Só três pontos Que ruim Nossa Só três pontos Por level Você vai ganhar Cento e cinquenta pontos Triste hein Mas enfim Você vai colocar Pra poder utilizar As armas No mais É tudo em constituição Sempre Tipo um ponto Em constituição Um em destreza E força Destreza e força Pra usar as armaduras Pesadas Se isso ainda existir No game Isso precisa ficar Totalmente claro Pra vocês Aqui é o que eu queria Mostrar pra vocês A questão das armas Quando ele passa O mouse Em cima das armas Né Não vai fazer as armas Ele tá focando No camping Ok caramba Mas aqui Ele já Não Ele tá tentando Fazer as outras armas Mas enfim Vai ser um misto De quest Mata bicho É Sobrevivência O jogo tinha Esse elemento Muito maior De você sobreviver Mas cara Eu vou matar Bicho Matar bicho Matar bicho Matar bicho Matar bicho Ah mas você precisa Não Eu vou arrumar Primeira coisa que eu vou fazer É arrumar meus atalhos Fazer os itens Pra coleta Ali Machadinha disso Machadinha daquilo Pra simplesmente Poder coletar Árvore Ervas Mato Etc 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 Né E simplesmente Ter peso O suficiente Porque vai ficar Muito estranho Se os itens Começarem a ficar pesados E você ficar lento Igual acontecia No Black Desert Online Até guardar itens Que tem chance De coleta Mas como não Tá traduzido Fica chato Eu ficar fazendo Essa tradução Em tempo real Então é isso Gostou do vídeo Tenha aquele Forte abraço Alguém tava entrando No canal Aqui Não sei Pessoas loucas Eu tenho aqui O meu discord Né Eu espero que vocês Utilizem aí O discord E outras coisas Aqui Depois que terminar Pode chamar Ok Tá bom então Né Mas Whatever Como é que as pessoas Me acham No negócio Mas enfim Nossa Sobre rogfone No cara Quer falar Mas beleza Pessoal Era isso Espero que vocês Tenham entendido Que o jogo Pode vir a melhorar Muito dentro Dos próximos Três meses Só que Se o jogo Não vier Com aquilo Que as pessoas Esperam Né Infelizmente Se não vier Dessa maneira A tendência Da Amazon Perder aí Muitos clientes Querendo Reembolso Na Steam É algo Problemático Então nós Nos vemos No mundo De Aeternum Espero que vocês Tenham entendido Qual que é a dinâmica Desses vídeos Que eu estou fazendo Do New World Não tenha medo De postar os vídeos Se alguém tiver Alguma Queia E quiser Compartilhar Cara Eu faço O vídeo E a live Do New World Não estou nem aí Entendeu Simples assim Vamos fazer o que Está proibido De fazer o jogo Porque está em Alpha Cara Para né Mas enfim Eu sou assim E é isso Forte abraço Para todo mundo Fiquem em paz E nos vemos Em breve No New World Se vocês tem mais Alguma informação Sobre a questão Do Alpha Que está modificando Coloquem aqui Nos comentários Que isso pode vir Ajudar Ou A gente A lembrar Como era O jogo Nos pré-lançamentos Nos primórdios Porque assim Muita coisa Ainda tem que Melhorar Isso é um fato Né Mas Vai ser mais divertido No começo Que o pessoal Vai explorar E depois de 3 meses Ali os jogadores Hardcore Vão ficar enjoados E vão criticar o jogo E tal Então assim Eu como vou jogar pouco 2, 3 horas por dia Vou conseguir fazer aí As builds Que eu quero E vamos ver Se a gente consegue Trazer aí Um novo MMORPG Para o canal Visto que o Bloodstone Online Não supra necessidade Né Esse tibia maluco Que eu tenho Jogado ultimamente Não condiz Com a Reality Ok Então forte abraço E fui 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 E aí E aí E aí